você já percebeu que existem pessoas que mesmo sabendo que está fazendo algo de errado mesmo diante de tantos conselhos não mudam ou só mudam diante de uma tragédia ou diante de uma experiência quase morte se você é uma dessas pessoas cuidado muitas delas não sobreviveram para reescrever ou recontar a própria história e aí